Prestar bastante atenção de quem sai de cruzamento, quem sai de via secundária Às vezes o cara se confia, tem pouca gente, ah vou fazer uma lambancinha aqui, vou correr um pouquinho mais, não vai ter ninguém pra eu cortar frente, não se ilude com rua vazia não se ilude não, é ficar atento o tempo inteiro, dono e senhor da situação, porque você é o motorista, você é o cara, pra sentar nesse banco aqui dá muito orgulho, tem que corresponder à altura, treinar bastante, ter independência, ter liberdade e ter autonomia E aí autonomia é o que gente? Auto, saber o que fazer, tomar decisão, não tem ninguém Dei aquela paradinha, não tem ninguém, mas pode vir um louquinho ali à noite Vem em alta velocidade de lá, me pega aqui, não dá coisa boa Tchau